Descanse em paz, ô Zedum Muito obrigado, ô Zedum Dependentemente do assunto que levou você no túnel Não te juro, mas sinto muito Pois apesar do mundo da dor do adulto Tu foste pai, tu foste tu Tu foste mãe, tu foste muito Eu sei que algumas pessoas irão amar-te apenas quando puderem usar-te A lealdade termina quando os benefícios acabam Quando o amor desaba Que Deus perdoa teus erros E exalta teus feitos E te guarda no seu seio Pois você nos protegeu dos nossos medos Quando tinha guerra no bingo Quando a crise bateu o dedo E eu não estou capacitado pra te julgar Eu também sou humano Vou falhar, vou errar Que Deus conforte a dizer A Isabel, a sua mulher Já não tenho muita coisa pra dizer Gostar doer Descanse em paz, ô Zedum Muito obrigado, ô Zedum Descanse em paz, ô Zedum Muito obrigado, ô Zedum Descanse em paz, ô Zedum Muito obrigado, ô Zedum Descanse em paz, ô Zedum Muito obrigado, ô Zedum Descanse em paz, ô Zedum Muito obrigado, ô Zedum Neto